Ser mulher, ser negra e ser livre afronta profundamente consciências opressoras. É ser pelas mulheres negras. Ser mulher negra é ser guerreira. Ser mulher negra, obesa, de nariz largo, cabelos crespos, não diminui em nada a nossa capacidade. Ao contrário, nos faz rocha, fortaleza, aguerrida, capazes de avançar ainda mais numa plena trajetória de sucesso. Então, eu digo, nunca desista dos seus propósitos e objetivos. Nós podemos ocupar qualquer espaço de fala e poder. É fortalecedor quando nos reconhecemos e nos amamos como mulher negra. Para mim, ser mulher negra é uma honra, dignidade. A mensagem que eu deixo para as mulheres negras é estudar, estudar, estudar. Respeitar seus pais, respeitar as suas mães, respeitar os mais velhos, aprender com os mais velhos e inovar com seus pensamentos novos. Para mim, o Dia da Mulher Negra representa força, beleza, luta e resistência. Porque a nossa história sempre foi marcada por opressão, mas também pela esperança de dias melhores. Para além de uma reflexão, a data de 25 de julho significa resistência a uma sociedade machista, sexista e racista, que molda instituições racistas, sexistas e machistas. Temos que nos mobilizar para a elaboração de políticas inclusivas e reparadoras que garantam efetivamente o acesso de mulheres pretas em todas as esferas de poder do nosso país. Quer seja na área da produção do conhecimento, na área do legislativo, na área da política e na área do judiciário, que é o poder mais conservador. O dia 25 de julho é uma data de representatividade para nós, mulheres negras, pois é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e, no Brasil, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A data é um símbolo de resistência das mulheres negras, que até hoje buscam por visibilidade em uma sociedade que é racista e sexista estruturalmente. Resistir e avançar fazem parte do universo de mulheres negras que lutam contra toda a forma de opressão, de gênero e racismo. E essa resistência se inicia a partir do se reconhecer negra para pertencer.